Santos Dumont amada, terra de excelsa glória, Quem se não tu ostendas, nome mortal na história. Santos Dumont amada, terra de esplendor, Ordem progresso é um lema, norma em teu labor. Nestas plagas risonhas de minas, sob um céu de estrelas fugentes, Grande gênio de asas clamantes, veio a luz entre serras virentes. Salve terra de Leta Altaneira, ninho e céu do condor das alturas, Em teu seio nobre povo silvana, com a glória de eternas venturas. Quanta beleza na natureza, desta terra tão querida, Quanta nobreza, quanta alianesa, deste povo tão gentil. Santos Dumont, audaz rincão, doce amor de nossa vida. Como é sublime viver aqui, neste canto do Brasil. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto